Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, mano Zaca aí, zaca aí Tem uma God esperando por mim CM4 gritando meu nome Milha aí pro lado, em baixo é com som Bate de frente e porra de um neome Que a libidosa eu só falo de amar Deve ser fulho, eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela No passado, sabe, eu sumi, my Eu botei, mas tô com cima Eu tô fazendo pros meus irmãos Entraindo eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era Tim Pio Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa Eva Quem não quer roupa de borda sua pedra E tem no meu pescoço o nego de cega Desviu esse tiro ainda puro do invejo Hum, 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 hum Eu tô em canto Te tiro de pudo A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim M4 gritando meu nome Milha aí pro lado, em baixo é com som Bate de frente e porra de um neome Que a libidosa eu só falo de amar Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Tudo azul O carro faz ru Vá lá no pente Arranca o dente Sou vegetário É glow imaginário Por um último ódio Te ganhei, otário Hum, 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 hum Um, dois, três, quatro Hum, hum, hum Veja o lugar Hum, hum, hum Tem uma glock esperando E duas Maqui 10 com pente estendidos É bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbi Não é de quem, mano Mas eu sou violeta E tenho graça Ele vai virar um animal Veja as donas de casa Passa mal, hein Tô com a dança na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mano O carro faz ru Bala na mente Ouro no dente Sou piramidário Extraordinário Uma noz esperando por mim CM4 gritando meu nome Milhares de fãs que gritam meu nome Bate de frente e empurrado, né homem Que a libidoza eu só falo de amar Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, prendela No passado sabe eu sumi, mas Eu botei mais tudo por cima Eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era timpria É, porque eu vou nos assista É, porque eu vou nos assista